e vai ficar passando a linha nos pregos aí a esse processo é o processo estamos fazendo a tela desenvolvendo a tela aí a gente vai esse movimento vai e vem depois eu faço em diagonal até preencher completamente hora que preencher completamente aí é que eu tava falando eu faço eu escolho um desenho eu quero no caso pode ser um desenho pode ser uma fotografia uma paisagem a imagem que você quiser quando você terminar você vai fazer o esboço fazendo esboço do desenho nas proporções é lógico as proporções corretas você vem com a pintura eu uso canetinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.